Por curiosidade, Portugal, que é um dos países que mais tem a forma de fazer esse tipo de peixe, não tem tanto peixe, muitas vezes vem de outros lugares, na região de lá. Então, tem a salga de outros peixes também. Eu morro de vontade de ir pra Portugal. É, vale a pena, é muito legal. Lá em Nazaré, eles fazem... Nazaré é aquela praia que ficou conhecida mundialmente, que eles têm aquelas ondas gigantescas. Do surf. É, muitos brasileiros vão pra lá, os circuitos acontecem lá, e é gigantesca a onda mesmo. Lá, em Nazaré, eles têm o costume de espalmar muitos peixes, eles deixam eles abertinhos e deixam eles secar em umas redes assim. Ah, tá. É bem legal. Denis, se você encontrar, põe Edu Guedes Nazaré. Aí vê se você encontra essa imagem aí. Nossa, achei que era você surfando. Não, não. Edu Guedes Nazaré, Edu pegando umas ondas. Não, eu saio pegar onda, mas não é. Meu marido que é surfista. Não, mas lá em Nazaré eu não tenho nem pra quê. Já faço, como diz a Maria, já faço muito esporte de risco pra ir pegar onda em Nazaré. Mas daí... Mas a hora que você falou assim, bota Edu aí em Nazaré, eu já fiquei imaginando o seu vídeo pegando onda. Bota Edu aí em Nazaré, tá assim, ó. Tá assim, ó. Na praia do lado das sardinhas, ó. Querendo cair. Desse jeitinho, senhor. Ai, Edu, cara.